Olha só, eu tô por aqui com um vídeo de favoritos Não atrasei muito dessa vez Porque da outra vez eu atrasei praticamente um mês Mas dessa vez até que foi rapidinho Vou mostrar pra vocês os favoritos desse mês O primeiro deles É essa base aqui da P2 Que é a base que eu tô usando hoje Essa base aqui chegou O legal dela é que ela tem essa embalagenzinha Que ela já vem com um pincel Então você já consegue aplicar ela direto Essa é a cor mais clara dela Que é a 010 Light Beige Light Beige E quando eu passei ela no rosto Eu falei assim, cara ficou muito escura Muito escura Porque olha só a cor dela, mais escura que a minha cor E quando eu comecei a espalhar ela Tipo eu dei aquela pincelada E ficou muito escura Eu falei, não vai dar pra usar E quando eu dei a primeira pincelada A base ela aclareou e ficou da cor da minha pele E ela é incrível pra você tirar foto Ela é High Definition Makeup Dizem que ela dura muito tempo Eu ainda não experimentei ela assim pra durar tanto tempo Só umas 6 horas Só uma jornada de 6 a 8 horas Mas dizem que ela dura até você tirar ela Então eu achei isso muito bacana Mas o que eu mais gosto nela É que além dela se ajustar à cor do meu rosto O acabamento dela é muito bonito Muito bonito Eu vou fazer a resenha dela no blog As fotos dessa resenha já estão prontas E você não acredita assim No que ela esconde E ela é uma base baratinha Ela é da Drica Matheus Então você Ela é incrível, maravilhosa Super tô recomendando Tô apaixonada E ela fotografa muito bem Grava vídeo muito bem Até parece que eu sou bonita aqui Brincadeira Mas assim, até parece que a minha pele é boa Sabe? Que não tem tanta espinha Que não tem tanta veia, imperfeição Enfim, muito boa Uma outra coisa que Eu não dava nada por isso Na boa, não dava nada Era uma coisa assim que Eu nunca quis comprar Antes Que eu falava que não ia comprar mesmo Eu até tinha umas amostrinhas Porque a da Benefit A Benefit tem aqueles mini kits Só que daí Quando eu comecei a usar Eu fiquei apaixonadamente louca E eu tive que comprar a versão maior Que é o Stay Don't Stray da Benefit Que ele é um primer pra sombras Ok Mas ele é um primer pra corretivo também O mais legal dele Com sombra ele faz bastante milagre Mas nada que outro primer Tipo da Urban Decay Da Too Faced Sei lá Não faça Só que na olheira Ele não deixa o corretivo acumular Nas dobrinhas E ele faz o corretivo durar Até você tirar Então Você tem aquele corretivo que você gosta Que tem cobertura pesada Que esconde tudo Mas acumula na dobrinha Passa isso aqui antes Ou então você tem aquele corretivo Que é maravilhoso Só que não dura nada Passa isso daqui antes Só de você aplicar isso daqui Ele já dá uma acertada No tom das olheiras Eu acho Que ele não é uma boa aquisição Pra quem é negra Ou muito morena Porque ele Deixa Um pouquinho da cor dele Na pele É como se fosse Um corretivo leve já Com alta fixação Sabe? Então se você é muito morena Você vai acinzentar Acabar acinzentando a região Vai ficar feio Mas se você é clarinha Ou até uma morena média Eu acho que Fica muito bom No tom da sua pele Você pode comprar sem problema E eu estou amando Quando esse daqui acabar Eu vou ter que comprar outro O único problema dele É que a válvula é pump Então tem aquele mesmo corretivo O mesmo problema Do corretivo Prolongwear da MAC Que se você não tirar Com muito cuidadinho Você acaba tirando mais Do que você precisa Mas geralmente A quantidade que sai É necessária Pra você passar Aqui em cima E embaixo Nos dois olhos Só que eu gosto De passar separado Porque eu passo Em duas vezes Primeiro eu passo ele Depois da base Antes do corretivo E depois eu passo ele E daí eu passo o pó E eu aplico ele de novo Pra aplicar a sombra Então eu gosto De separar assim Mas não tem problema nenhum Você aplicar tudo junto Antes do pó Dá praticamente o mesmo efeito Eu tô amando também O batom da Contém 1 Grama Que é esse aqui Que é o Rosa Sorriso Rosa Simpatia Que ele é daquela Operação Sorriso Que tá ajudando crianças Então toda a renda Desse batom Ou uma parte Tá sendo doada Eu vou deixar os dados Direitinho lá no blog Mas no site da Contém 1 Grama Tem tudo direitinho E esse batom é lindo Muito lindo também Sempre que eu uso ele Alguém pergunta Nossa que batom rosa bonitinho De onde é? Então é da Contém 1 Grama É o Rosa Simpatia É uma gracinha esse batom Falando em batom Eu postei resenha dele no blog Aliás eu postei resenha hoje Eu tô gravando esse vídeo hoje Mas era um batom Que tava esquecido Há quase um ano Na minha gaveta Que é o Cruella da Nars E ele é incrível Assim Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonada Por batom mate da MAC Porque eles duram muito tempo E como eles são bem sequinhos E durinhos Não tem aquela textura Que você fica engolindo E sempre que eu fico engolindo O batom Me dá alergia na garganta E eu começo a ficar com sede Então eu gosto muito deles O problema deles É que eles são extremamente duros E difíceis de aplicar Então você Muitas vezes tem que aplicar com um pincel Ou então você tem que estar com o lábio muito bem hidratado E se seu lábio não estiver muito hidratado Ele craquela E dá aquelas Aquelas pelinhas que ficam aparecendo Mas isso é normal Qualquer batom mate faz isso Só que esse da Nars O Cruella É mais ou menos da cor do Russian Red Da MAC E ele não deixa o lábio Apesar de ter um batom mate Ele não deixa o lábio tão seco Então quem tem o lábio ressecado Já tem problema com isso Mas ama o acabamento mate Eu acho que isso daqui Seria uma muito melhor opção Pra você Do que um outro batom mate E a textura dele é bem fininha Então ele faz uma camadinha nos lábios Uma explosão de cor E dura muito tempo nos lábios Eu acho Que o batom mate da MAC Dura um pouco mais do que esse daqui Mas por causa da textura mesmo E porque o batom da MAC Faz uma camada bem mais grossa Mas esse daqui É muito mais confortável E eu vou ter que comprar as outras cores Eu comprei ele fora Eu comprei com uma lojinha que já fechou Ela não trabalha mais Só que tem lá na Saks e na Sephora E ele custa 83 reais Na época que eu comprei Eu paguei 85 reais Mais ou menos na lojinha 80 a 85 reais Então eu achei Que quando várias coisas vieram pra ser fora E algumas coisas Eu achei que vieram caras Mas eu achei que tudo da Nars Inclusive os blushes Base Tudo veio num preço justo Que não tá muito mais alto Que o dólar Ainda mais que o dólar tá 2 reais Então eu acho que Nars Tá compensando muito E você comprar lá na Sephora Muito, muito mesmo Próximo favorito Ah, é a Color Infalible 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 Da L'Oreal É, eu ganhei Pra resenhar Duas sombras dessa daqui Da Drica Matheus Essa aqui é a preta E eu ganhei uma roxa A roxa é uma sombra legal Ok, já fiz tutorial com ela E ela é uma sombra bacana, né? Só que essa preta aqui, ó Opa Ela despedaça mesmo, gente É a textura dela Ela quebra e despedaça Ela é um pouco mais durinha Que aquela sombra da Chanel Mas assim, o que eu mais gosto Nessa preta aqui Que não dá nem pra mostrar muito bem Pra vocês Porque a minha tá toda quebradinha Mas não tem problema Essa é a Eternal Black E o que eu mais gostei nela É que ela é a cara Da Mirfic da Chanel Aquela sombra preta Que eu me apaixonei A diferença de textura É que a da Mirfic da Chanel Ela é bem mais molhadinha E essa daqui é bem ressecadinha Só que O efeito brilho O efeito preto Com um céu estrelado Assim, cheio de brilho É quase o mesmo A diferença é que eu acho Que a da Chanel Tem um pouco mais de brilho E o brilho da Chanel Ele não é prateado Ele é furta-cor Sabe? É um furta-cor bem leve Bem lindo E a da L'Oreal Ela é só prateada Mas pela diferença de preço Se eu tivesse Assim Testado as duas Antes de comprar Eu não compraria da Chanel Eu compraria só essa daqui Sinceramente Assim Porque a duração De ambas são muito boas Só que essa daqui É muito mais barata Então A roxa não é tão bonita Assim Ela é bonita Mas essa daqui É um arraso Então Se você tá procurando Alguma coisa parecida Com a sombra da Chanel A preta No caso Essa daqui Vale a pena Paletinha Da Wet n Wild Tinha que Entrar nos favoritos Porque Ela não sai mais Dos meus olhos Eu tô usando muito Tanto essa Quanto aqueles outros Triozinhos As meninas me perguntaram O que você fez Pra tirar essas etiquetas dela Se tem uma coisa Que eu odeio Nessa paleta É na hora de abrir Porque É muito ruim Essas etiquetas Que eles colam Aqui e aqui Você tem que vir Com um estilete Rasgando E tentando tirar Porque o bicho Não sai Não é de papel É um plástico Sabe Então não rasga É horrível Abrir a paleta Mas é só na primeira vez Que você usa Depois Não tem mais adesivo E ela é muito boa Essa aqui é a Comfort Zone E o melhor pra mim É que ela tem sombras Lindíssimas São muito parecidas Com as da Urban Decay Duram eternamente Nos olhos Não precisa de primer Pra cor ficar bem pigmentada E o acabamento é bonito E essa aqui A Comfort Zone Ela tem cores básicas Pra você usar no dia a dia No trabalho Pra você ir pra uma balada Então essas cores aqui Também são incríveis E eu estou apaixonada Então A paletinha é Incrível Beauty Blender É claro que vai entrar Nesse vídeo também Eu fiz um vídeo Com a resenha Das duas Ó a branquinha Tá aqui Tá meio sujinha Mas a rosinha Tá aqui Firme Forte Guerreira Eu vou comprar outra Também Vocês vão ver Que ela é muito mais rosa E muito mais neon Novinha Que eu vou mostrar pra vocês Só ainda não sei Onde que eu vou comprar Mas eu vou comprar E pra quem não viu Meu vídeo resenha Dá uma olhadinha A uns três vídeos atrás E lá no canal tem E ela espalha a base Muito, muito bem Vou colocar uma coisa aqui Nos favoritos Isso daqui é meu favorito Todo mês É o que eu mais uso É o Studio Fix Da MAC Aquela base em pó E ela já tá quase acabando Então Quase acabando não Tem bastante ainda A esponjinha já tá super Hiper, hiper, ultra Nojentex Mas ela é uma base Que eu uso quase todos os dias Porque quando eu tenho que sair Na rua e não quero Passar horas me maquiando Eu uso um corretivo E passo ela por cima Quando eu quero Um acabamento bem bonito Na pele Aquela pele de festa Linda, incrível Eu passo a base Passo ela como pó E ela é muito versátil Incrível Eu já tenho uma Novinha ali Pra usar Quando essa daqui acabar A minha cor é MC15 Tá E Eu amo essa base E outra coisa Que eu tô amando também Que eu já sabia que eu ia gostar Mas eu não sabia que eu ia me apaixonar Tanto assim São os iluminadores líquidos Da Yes O rosinha Que é esse aqui Ele tem o brilho prateado É Pra quem não Pra quem viu na revista Ele parece ser roxo Mas ele não é rosa É rosa mesmo E o brilho que fica É prateado E o amarelinho É Que tem brilho Rosado Eles são Parecidíssimos Com o da Benefit A única coisa que eu tenho Pra reclamar Que eu vou reclamar É que o amarelo O rosinha não faz isso Só o amarelinho Se você não aplicar Com bastante cuidado Só com batidinha Ele tira A maquiagem que tem por baixo O blush Por exemplo Então você tem que ir com batidinha Com bastante cuidado Porque senão ele vai tirar Se você esfregar Ele vai tirar Vai bagunçar E o rosinha Não faz isso O rosinha você pode esfregar Que não sai Os da Benefit Também não fazem isso Mas a diferença De 100 reais Pra 15 reais Eu compraria os da Yes Com certeza Outra diferença também É que os da Benefit Brilham muito mais intensos Por exemplo Você precisa aplicar Menos quantidade Do da Benefit E mais do da Yes Pra você chegar no mesmo efeito Mas sinceramente Isso não me incomodou Porque as vezes Eu deixo de usar o da Benefit Pelo brilho ser muito intenso E por você não ter Essa possibilidade De construir camada Então sinceramente Não incomodou Pra mim não fez diferença Eu ainda prefiro Ter que passar mais Pra ficar mais brilhoso Do que você passar Um pouquinho já Uff Então Estou amando Bom São esses os favoritos Desse mês Não foram muitos produtos Eu vou colocar Produto de cabelo No mês que vem Esse mês eu não vou colocar E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dos meus favoritos E até favoritos Do mês que vem Beijo Tchau